Não tem nada, nem carro, mas eu estou mostrando que o lado é o metrô de 3 quilômetros de ter essa grade para ele passar lá em baixo. Não, é você não, não dá, é muito perto. Aqui é a casa do metrô, amigo do meu pai. É uma casa terrívelmente feia. É uma casa terrível, é uma casa terrível. É uma casa terrível, é uma casa terrível, é uma casa terrível. Ah, deixa eu passar o carro agora para o outro lado. Olha o outro, olha o outro lado. Aquela é a assistência da prefeitura para os pontos. Onde ela não comprou? Era o torre. O sinal de uma carreira acabou. Não, não sei, é um pão de açúcar. 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 Não sei, mas... Bom, essa aqui é a avenida principal de Teresina. São as duas pontes. Pra resfriar as pessoas aí. Isso aqui já é a saída da avenida em direção ao lado novo da cidade. Nós vamos atravessar o Rio. A Avenida do Rio. Em direção. A Folha do Cabana. A Folha do Leste. O outro lado. E esse negócio aqui é um parque. 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 E esse negócio aqui é um parque.